Olá minha gente, você que assiste meu canal, eu já recebi tanto comentário e dizer que eu pareço, me pareço com aquele apresentador muito conhecido aí nacionalmente, né? Com o repórter, o repórter, apresentador, repórter, representador, Datena, Datena meu amigo, tenho muito prazer, muito orgulho de ser muito parecido com você, as pessoas aí sempre estão clicando, né? E você é muito parecido com o Datena, Datena, né? Pelo meu jeito de falar, de explicar as coisas, tudo explicadinho como o Datena costuma fazer nas apresentações do programa dele. Então, quero expressar pra você, muito obrigado aí que assiste meu canal e que eu fico muito orgulhoso, né? De parecer com essa assumidade aí que é o Datena, o apresentador, nosso apresentador aí desse programa, né? O programa policial, o programa do dia a dia que acontece em São Paulo, tá bom? Um grande abraço e clique aí que gostou. Até mais!